Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça e o corpo? Não, vai tudo. Pera, meu irmão, você dá o saco de bolinho. Ah, pera aí, hein? Pera aí. Acabou bateria na hora errada aí, tomei uns tiros. Mano, tomei uns tiros, velho. Vou comprar outra, mano. Vou comprar umas duas de reserva, tá ligado? Mano, deixa eu ver aqui na minha barriga, que dá pra ver. Você tá bravo. Ele ouviu só o barulho. Não acertou nada. Calma aí, filho dele, pera. É, onde tá? Nem na minha bolsa. Mano, eu vou consumir algo, velho, que tô com fome. Pera. Tá. Pera aí. Mano, tomei uma na cabeça, velho. Tô no saco, puta que pariu. Tato. Tato. Ai. Tato. Putz. Tá. Tato. Tato. Já fiz. Tuto. Tato. O que é o que é o que é o que é? Foi aqui na cabeça, na barriga Na barriga, na cabeça, puta que pariu Doeu demais, mano, cê é louco Mano, eu pesquei muito Mano, mas cês não veem, caralho? Ah, eu tentei, eu tava aí, mas tava com a perna aqui, velho Claro que eu não chego em cima Cuidado, viu? Viu? Aham Mano, eu mirava da hora, assim, eu tava bem juntinho, só aqui, só É louco, da outra, acho que agora eu chego Mano, eu vou consumir algo que a gente já comprou, já Então, aí, vai de empate daqui, velho Então, amor, maço O amor maço comprou, saco de bola, velho Mano, fudeu Eu compro que os dois, aí Moio, moio Ah, que eu vou O amor maço comprou, saco de bola, velho E aí E aí E aí E aí E aí Ai, mano Que uma cabeça, velho Deixa eu ficar sem bateria, mano Acabou, acabou, acabou Acabou, bateria, acabou Acabou Acabou, filha da puta Acabou 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 Espera aí Sem contar o óculos embaçado pra cá, mano Tomei uma testa aqui Com a cabeça Nossa Ai Nossa, bateria vira nada, velho Depois não tem como, deixa eu ruxar, você vai tá mirado esperando, velho Aí se tudo dá fruto aqui no modo rajado, hein? Não, eu não tenho modo rajado agora Boa arrombada Acabou a batera Uh Bora Bora Nossa, aí que Esquece que foi do óculos Esquece que foi do óculos Nossa Mas olha, eu já sei o que falei Aí, então Ó Essencial Tinha que ter uns coletes também, né? Pra prova de tudo Prova de espinho Carame farpado Aí eu então, filho Os seis dois vindo e eu tenho que passar lá de baixo Passei a milhão, velho